LOMOS LEVIOSIO REVELIO 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 sobre o ataque do Trasgo, se é que já não sabe. Não quero deixá-la preocupada. Reveglio! 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 Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Reveglio! Reveglio! Vamos lá. 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 Graças a Merlin, você está bem. Eu soube do ataque. Trasgos em Hogsmeade? Senhor, os trasgos usavam armaduras. Com um brilho sombrio, como a coleira do dragão. Prata de duende? Renrock controlou o dragão. Eu soube do ataque. Eu soube do ataque. O senhor descobriu do ataque. Eu soube do ataque. Eu soube do ataque. Eu soube do ataque. Eu soube do ataque. Eu vou parar para o pior. Venha me ver quando tiver aprimorado suas habilidades de defesa. Vou avisar. Vou avisar a professora Racket da sua visita. Reveio. 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 Podemos conversar sobre isso? Se eu pudesse falar de tudo o que aconteceu naquele dia. Vim pelo feitiço novo que queria me ensinar, professora. Ótimo. O professor Figg falou que a conclusão das suas tarefas de magia defensiva é urgente. Assim, você aprenderá incêndio, o feitiço de atear fogo. É útil para acender tochas, queimar teias de aranhas e, quando necessário, nos defender contra aqueles que querem nos machucar. Parece versátil. De fato. Mas antes de começarmos, quero que conclua algumas tarefas. Algumas delas vão te surpreender. É incrível como os alunos acham que os professores não sabem. Quando acabar, me procure. Então começaremos a praticar incêndio. Você sabe onde me encontrar quando terminar. Revele-o. Acho que varinhas cruzadas não é uma coisa tão secreta assim. Revele-o. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, de novo não! Do vaso eu saio pra assustar! Onde o Braxiamol disse que eu podia nadar! Uma vez por semana o banheiro te espera! Só não deixe ninguém uma ferra! Por favor, pirraça, vou me atrasar! Ele tentou me impedir aquele rancoroso carpe! Tentou me pegar dentro de um pote e me enfiar! Mas não deu certo, não funcionou! E minha vingança não decepcionou! Minha vontade foi aceita! Caso contrário, os canhões ficariam à espreita! Um contrato eu fiz com ela Pra nadar e me comportar com cautela! Vai pagar por isso! Revele-o! O que é isso? Adoro saber que ela é passando por aqui! Não se esqueça de ver pelo menos uma vez por aí! Não me diga, não me diga... ...é moleque! Revele-o! Reparo! Akio! Revele-o! Levioso! Lomas! Levioso! Revele-o! Abandon! Revelio! Que bom que você veio. Lucan tá logo ali. Levioso! Revelio! Posso ajudar? Sebastian disse pra falar com você sobre um clube. Se o Sebastian te indicou, é só o que eu preciso saber. Eu coordeno os duelos do clube Varinhas Cruzadas. Só é possível entrar com um convite. Então você deve ter impressionado o Sebastian. Fico feliz. O Sebastian também não é nada mal como duelista. Deve ser incrível ver vocês duelando. Como Varinhas Cruzadas funciona exatamente? Você vem até aqui, eu seleciono os oponentes e quem ainda estiver de pé no final, vence. É assim que determinamos os melhores duelistas da escola de uma vez por todas. E, pra animar as coisas, o vencedor leva um prêmio. Tem interesse? É claro. Duelar é um passatempo divertido. Concordo. Em Varinhas Cruzadas, você também pode duelar em dupla se quiser. Na primeira vez, sua dupla será o Sebastian. Da próxima vez, traga um parceiro ou duele por si só. Então, quer entrar na disputa? Vamos pra disputa. Espetacular! Lancem os fogos! Você vai se arrepender de ter vindo. Lá assim vai minha porta. Superpass! Lá sim vai minha porta! Lá viado! Superpass! Prego! Expulso! Mata quem é que manda Descendo Com o fringo Eu nunca poderei melhorar assim Bom trabalho, o Sebastian tinha razão sobre você A competição vai ser acirrada, mas continue assim e talvez você conquiste o campeonato da escola Ótimo, conte comigo Ótimo Quando quiser, o segundo duelo está pronto E, como membro, você agora tem acesso ao boneco de treino oficial do Varinhas Cruzadas É ótimo para dominar combinações de feitiços, me procure para eu prepará-lo Parabéns de novo pela primeira vitória em Varinhas Cruzadas Luta bem Espero te ver por aqui de novo Olá, Luca Tudo pronto para a próxima rodada de Varinhas Cruzadas? Está sim Tem um grande duelo preparado Mais uma rodada? Tudo pronto Vamos lá Ótimo Você vai duelar em dupla? Sim, Anath Então vamos começar Se preparou para perder? Desculpe qualquer coisa Tá aqui, ó Próximo Próximo Espírito de Vitória Brutei, estupefosa Espírito de Vitória Você é melhor que isso Hum, bom que eu não apostei em você nessa rodada Quer tentar de novo? Vou tentar outra vez Fico feliz por isso Levioso Protego, estupefosa Arrega o momento Estupefosa Levioso Estupefosa Espírito de Vitória Espírito Espírito Levioso Protego, estupefosa Amba, está para trás Estupefosa Estupefosa Arrega o momento Levioso Agil Cuidado, vovai Levioso Protego Protego Foi uma rodada empolgante Bravo Dei o meu melhor É verdade Você já chamou a atenção dos outros duelistas Mas depois da última rodada vão começar a pegar no seu pé É melhor continuar praticando se quiser vencer Ou pelo menos sobreviver à próxima rodada Eu aviso quando estiver tudo pronto Espero te ver lá A próxima rodada é para bexigas, por assim dizer Talvez seja melhor eu focar em poções Olá, Luka Posso usar o boneco de treino? É claro Vou pegá-lo e te dar uma lista de combinações para praticar Quer tentar agora? Seria ótimo! Conjure todos os feitiços antes de o boneco aterrissar Me avise se tiver que parar de praticar antes de finalizar todos eles Náquio Excelente! Levioso Isso aí Levioso Talvez na próxima Levioso 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 Láquio Bom trabalho Acho que já chega de praticar Você se saiu bem Agradeço, Luka Eu digo que é melhor descobrir as fraquezas durante o treino do que no duelo. Você será um desafio e tanto agora. Concluí a tarefa. Revele-o. Você podia ter sido mais gentil comigo. Revele-o. Revele-o. Lomus. Revele-o. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei todas as tarefas que me passou, professora Hackett. Fico feliz por isso. Então deve ser a hora de aprender incêndio. Deve ser, professora? Sim. Lamento dizer isso. Mas visitei muitos colegas descuidados no St. Mangos. Garanto que o fogo é um servo instável. Então, seu lançamento de feitiços é impressionante. Só espero que você não entre na aula com as suas vestes pegando fogo. Não quero encerrar a lição de hoje com as suas vestes em chamas. Vamos começar. E lembre-se, foco no movimento da varinha. Concentre-se e mantenha a varinha firme. Bom trabalho. Fique à vontade para praticar na sala antes de ir. Posicionei alguns alvos para você. Incendio. Está pegando o jeito. Continue e tente não se incendiar. É depertadora tear fogo nas coisas, não acha? Incendio. 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 Obrigado.